Olá, hoje a gente vai falar sobre o filo porífera, que é o primeiro filo de invertebrados estudados dentro da disciplina de zoologia de invertebrados. Começando então falando do nome porífera, qual é a etimologia do nome, o que significa ele? Porífera vem então do latim, vem de poros, que significa poros, e ferres, que significa possuir. Possuir poros é uma das principais características para se identificar o filo porífera. E quem são os poríferas? Os poríferas são as esponjas. E apesar das esponjas terem outras características, a gente normalmente inicia o estudo delas falando as características que elas não possuem. Então, o que tem de interessante dentro desse filo com relação à ausência? A gente não vai ter um trato digestivo, então a gente não vai ter nem boca, nem anos, nem estômago. A gente não vai ter músculo, apesar de existirem algumas células que são células musculares, elas conseguem fazer algum tipo de contração. A gente não tem nervos convencionais e sistema de sinalização neuronal tradicional, que é uma coisa que a gente encontra nos outros animais. A gente não tem nenhum órgão típico dos metazuários. Lembrando que metazuário é um outro nome para animais. Então, a maioria dos órgãos dos animais que a gente conhece, o filo porífera não vai ter, então não vai ter coração, não vai ter pulmão, fígado, nada disso. A nível celular, a gente não vai ter junções comunicantes entre duas células. Não existe polaridade anteroposterior evidente. A polaridade anteroposterior evidente, ela ocorre na maioria dos outros animais, onde as porções do corpo desse animal apresentam algumas distinções. Então, por exemplo, um animal que tem o sistema nervoso muito desenvolvido, na porção anterior do corpo, existe uma concentração maior desse sistema nervoso do que na porção posterior. E aí a gente tem uma divisão mais ou menos organizacional no corpo desse animal, dependendo da região que a gente observa, tá? Mas a gente consegue ter isso em porífera somente nas larvas. E a nível genético, alguns genes fundamentais no desenvolvimento que existem nos outros animais estão ausentes nos poríferos. E justamente devido à ausência dessas características mencionadas, é que as esponjas são consideradas animais muito primitivos, tá? E por serem primitivos, a gente também pode considerar que eles são ancestrais da maioria dos metazoários. Então, por essa ausência de órgãos e de tecidos, a gente vai colocar as esponjas lá na base da linha evolutiva da maioria dos animais. E eu digo a maioria dos animais porque o entendimento de que o filo porífera seria o filo mais ancestral dentro dos animais invertebrados é ainda um pouco discutido. Aqui no canal a gente tem uma outra aula falando sobre o filo placozoa, que pode ser o filo real mais primitivo dentro de invertebrados, tá? Então, vale a pena olhar lá e conferir para conhecer um pouco desses animais. E além dessa característica de ausência de órgãos e tecidos, o filo porífera apresenta uma outra característica que coloca eles nessa base evolutiva, que é a presença de células que são chamadas de coanócitos e elas são homólogas, ou seja, elas são muito similares às células de colar de protozoários. No caso, esses protozoários são os protistas coanoflagelados. Aqui nessa imagem, em azul, a gente tem um protista, que faz parte do reino protozoa, e esse protista é chamado de coanoflagelado. O corpo inteiro desse organismo é composto de apenas uma única célula. Essa célula é conhecida como célula de colar. A gente consegue ver ali o núcleo, um flagelo e um colar, um colarinho. Por isso que ela é chamada de célula de colar. Em laranja, a gente tem uma célula de esponja. Essa célula é chamada de coanócito. A gente tem ali, então, do lado uma esponja. Essa esponja, ela é multicelular, porque é um animal. Todos os animais são multicelulares ou pluricelulares. Significa que eles, obrigatoriamente, vão possuir sempre mais de uma célula. Então, o corpo dessa esponja é repleto de células. E uma das células mais características é chamada de coanócito. A gente, comparando, então, o coanoflagelado com uma célula de coanócito, a gente consegue observar que elas são praticamente idênticas. Então, a gente acredita que, evolutivamente, de um coanoflagelado, a gente acabou tendo a descendência de esponjas, pela proximidade dos coanócitos com o coanoflagelado. Obviamente, no meio do caminho entre coanoflagelado e o que hoje a gente reconhece como esponja, existiram outros passos evolutivos. Então, além do coanócito ser muito parecido com o coanoflagelado, quando a gente olha as células larvais das esponjas, a gente encontra raízes ciliares com estrias transversais, que são muito parecidas com as que a gente encontra nos protistas. Essas raízes ciliares a gente também encontra nos coanócitos. Então, essa proximidade celular entre coanócito e coanoflagelado sugere para a gente que o reino animal inteiro é muito mais próximo do reino protozoa do que do reino plantai, do reino funge, certo? E que dentro do reino animal, o filo com a maior proximidade com o reino protozoa é o filo porífera. Logo quando o filo porífera foi descoberto, ele foi primeiramente posicionado dentro das plantas. Então, inicialmente acreditavam que as esponjas eram mais próximas das plantas do que dos animais. Porém, hoje a gente já reconhece que as esponjas são animais e, para isso, a gente tem que entender algumas características que colocam esse grupo, então, dentro dos animais, ou seja, dentro dos metazoários. Então, por que as esponjas são animais? Porque elas apresentam uma pluricelularidade, ou seja, mais de umas células, e essas células são derivadas da deposição de camadas embrionárias, tá? Então, aqui a gente já começa a falar um pouco de endoderma, mesoderma e ectoderma. Isso a gente vai ver mais para frente, tá? A gente apresenta nas esponjas algumas junções especializadas entre as células. A gente só não vai ter junção comunicante, mas a gente vai ter outras especializações. Apesar de não existirem músculos, a gente vai reconhecer elementos contráteis de actina e miosina. Então, algumas células vão possuir a capacidade de se contraírem. E as esponjas apresentam colágeno do tipo 4, que é muito presente nos metazoários. E nessas duas imagens, a gente tem ao menos dois representantes de metazoários, né? A gente tem os seres humanos e a gente tem as esponjas. E aqui a gente tem, inclusive, a representação de dois grupos diferentes dentro dos metazoários, né? Os seres humanos representando os vertebrados e as esponjas representando os invertebrados. E juntamente com as características que a gente acabou observar, que colocam esse grupo dentro dos animais, a gente tem outras evidências relacionadas especificamente ao gene desse animal, né? Então, com relação a descobertas a partir da análise dos genes, especialmente quando foram estudadas duas espécies, e essas espécies são a Anfimedeon, Quinlândica e a Auscarella carmela, foi observado que as esponjas apresentam genes homeóticos. E o que são os genes homeóticos? São genes que estão envolvidos na regulação do desenvolvimento dos seres vivos. Então, esses genes, eles vão funcionar na definição de eixos corporais e também na caracterização de diferentes regiões do corpo. Além disso, a nível molecular, as esponjas apresentam a maioria das moléculas que os outros animais também apresentam, tá? Essas moléculas, elas funcionam na comunicação intercelular, nas vias de sinalização, nos epitérios complexos e no reconhecimento imune. Então, apesar das esponjas serem animais extremamente simples, a gente já consegue identificar na outra estrutura desse animal, a nível genético, a nível molecular, é uma composição que vai ser muito importante, que a gente vai se demonstrar muito desenvolvida quando a gente olha os outros animais. Agora, entrando em si, nas principais características que o filo porífero apresenta, a primeira delas é que as esponjas são césseis, significa que elas não se locomovem. E elas vão apresentar o corpo formado por sistemas de canais de água, ou sistema aquífero. Com relação à diversidade, a gente tem aproximadamente 220 espécies que vivem em água doce e a maioria, quase 9 mil espécies, vivem em ambientes marinhos. Nessas duas imagens, a gente tem dois representantes de esponjas vivendo em ambiente marinho. E aqui, a gente tem algumas esponjas bem diferentes que vivem em ambiente aquático. Essa esponja é uma esponja do gênero drulha e ela normalmente fica presa em galhos de árvores. Com relação ao tamanho, a gente vai ter uma variação muito grande, né? A gente consegue observar aqui a relação do tamanho da esponja com o mergulhador em cima dela. E com relação à simetria, a simetria das esponjas é ou radial, significa que a gente consegue passar vários eixos ao longo do corpo e consegue fazer um recorte de partes iguais, ou elas vão ser irregulares. Significa que, independente do eixo que a gente passar ao longo do corpo, a gente nunca vai conseguir duas partes iguais. Aqui a gente tem uma imagem representando uma das maiores esponjas marinhas. Essa esponja é do gênero aguelas e elas são chamadas vulgarmente de orelha de elefante por causa desse formato. Aqui a gente também consegue ver a relação entre o tamanho dos mergulhadores e o tamanho dela. Com relação à cor, a gente também vai ter uma variação muito grande. Esponjas podem ser vermelhas, amarelas, lilás, verde, laranja, podem ser azuis e ainda podem possuir mais de uma cor. E apesar da gente normalmente observar esponjas muito próximas entre si, que dão uma ideia de que elas formam colônias, na verdade, as esponjas, elas não formam colônias, tá? Então, cada ramificação que a gente está vendo aqui nessas imagens é um único indivíduo, só que eles vivem próximos entre si. Com relação à estrutura interna das esponjas, a gente reconhece três estruturas. A gente vai ter a superfície corporal, que é toda furada, onde a gente vai encontrar os poros, sendo que cada poro é chamado de hóstio ou poro incorrente. A gente também vai ter uma cavidade interior, que é chamada de esponja e ocele ou de átrio. E a abertura externa, que é chamada de ósculo. Na figura de baixo, a gente tem a camada superficial do corpo de uma esponja, que a gente consegue observar vários ósseos. Aqui, a gente consegue notar que esses ósseos podem possuir, numa mesma esponja, tamanhos diferentes. Nessa próxima imagem, a gente também consegue observar melhor os ósseos ou poros incorrentes. E a nível celular, a gente volta a falar dos coanócitos. A principal célula do corpo das esponjas são os coanócitos. Esses coanócitos são células que possuem diversas funções. Vai ter função de bombear a água para dentro do corpo da esponja. Vai ter função na alimentação, para capturar partículas de alimento. Vai funcionar na troca gasosa e também na eliminação de excretas. Mais para frente, a gente vai voltar a falar dos coanócitos e explicar melhor essas funções. Mas aqui, a gente consegue observar, novamente, a morfologia desses coanócitos. Então, a gente vai ter um flagelo. Em seguida, a gente vai ter uma porção, que é a porção de colarinho. E a gente vai ter a porção anterior da célula, onde a gente consegue observar o núcleo. Todos os coanócitos vão possuir essa mesma estrutura. E essa mesma forma, é a forma ovoide, com flagelo circundado por um colar de micróvilos. Esses micróvilos vão permitir a captura de alimentos. Com relação à localização, a extremidade anterior dos coanócitos vai sempre ficar junta ao mesoílo. E o que é o mesoílo? O mesoílo é a parte interna entre a superfície externa do corpo das esponjas, que é chamada de pinacoderme, e a superfície interna, que é chamada de coanoderme. Então, por que é que essa camada interna é chamada de coanoderme? Porque ela vai estar repleta de coanócitos. Então, ali, a gente consegue observar, em verde, a coanoderme e a pinacoderme. Em vermelho, a localização do mesoílo. E aí, a gente consegue observar que a parte anterior dos coanócitos vai estar sempre voltada para o mesoílo. E o flagelo vai estar sempre voltada para o interior da esponja, que é o átrio, também chamada de esponja ocele. Resumindo mais uma vez, então, com relação à anatomia do filo porífera, a superfície externa é chamada de pinacoderme. E nessa pinacoderme, a gente vai encontrar as células dessa camada, que são chamadas de pinócitos, que são células de revestimento. Na superfície interna, a gente vai ter a coanoderme, que é revestida pelos coanócitos. E entre pinacoderme e coanoderme, a gente encontra o mesoílo. E qual é a composição do mesoílo? O que tem dentro dele? Tem uma mesogléia, que é uma matriz extracerolar gelatinosa, onde a gente vai encontrar fibras de colágeno, espículas, a gente vai ver logo em seguida o que são as espículas, e várias células. O que vai acontecer dentro do mesoílo? É lá que vai ocorrer a digestão das esponjas, a produção dos gametas masculino e feminino, a secreção do esqueleto, as esponjas vão possuir um esqueleto, porém, diferenciado. E também vai ocorrer o transporte de nutrientes e a eliminação de escórias metabólicas, ou seja, da excreção, por meio de células ameboides especiais. Partido então para falar do esqueleto do filo porífera, O esqueleto, ele vai ser encontrado no mesoílo e vai ser caracterizado por apresentar dois tipos de materiais. Um material vai ser sempre colaginoso e o outro pode ser silicoso. E nesse caso, a gente vai ter a presença de espículas silicosas ou vai ser calcário. Nesse caso, a gente vai ter a presença de espículas calcárias. E o que são as espículas? Espículas são unidades normalmente pontiagudas que vão formar o esqueleto das esponjas. Na ilustração, então, em azul, a gente consegue observar a localização das espículas no mesoílo da esponja. E se a gente tirar uma foto em outra definição, a gente consegue observar a grande variação de espículas que podem existir nas mais diversas espécies de esponjas. Então, nessa outra imagem, o que a gente está vendo em sequência são vários tipos de espículas diferentes. Aqui também a gente tem outras imagens de espículas. A gente consegue observar que elas podem ter uma forma tanto de agulha ou uma forma mais oval ou uma forma mais estrelada com várias pontas. E é importante notar que, apesar das espículas possuírem uma grande variedade de formas, só vão existir dois tipos de espículas. Ou são espículas calcárias ou são espículas silicosas. E as duas vão ser sempre secretadas por esclerócitos. E onde é que a gente vai encontrar os esclerócitos? No mesoílo. Se a gente pegar, então, as espículas e colocar no microscópio ótico mesmo para a gente observar, a gente consegue observar essas imagens. Então, aqui a gente também vai ter, olhando no microscópio, várias formas de espículas diferentes. E, dependendo do tamanho da espícula, a gente pode chamar ela de megaesclera, que são espículas grandes, ou microescleras, que são espículas bem pequenas. Na foto de baixo, a gente consegue observar em M maiúsculo uma megaesclera em comparação com a indicação em M minúsculo de uma microesclera. E para vocês terem ideia o quão grande pode ser uma megaesclera, aqui a gente tem, então, uma pesquisadora segurando a maior espícula de esponja já encontrada. É uma espícula gigante de 3 metros de uma esponja da espécie Monoharfis chune. Analisando essa espícula, os pesquisadores foram tentar estimar a quantidade de tempo de vida desse animal. E esse animal foi estimado, através da sua espícula, de ter aproximadamente entre 11 mil anos de idade. Então, essa espécie, que é a que a gente consegue observar na imagem mais à direita, é esse animal que a gente reconhece hoje como o animal que tem a vida mais longa na Terra. E só a nível de curiosidade, cada espícula vai receber um outro nome diferente dependendo da quantidade de pontas que ele vai ter. E também da quantidade de eixos, tá? Então, todas as espículas vão possuir dois nomes. Então, a gente vai colocar sempre o número na frente da terminação actina para informar o número de raios ou de pontas e o número mais o terminal axônio para a gente identificar o número de eixos. Então, aqui como exemplo, nessa primeira espícula, ela é chamada de monoactina monoaxônica. Ela é monoactina porque só apresenta uma única ponta afilada, que é a ponta de cima. Embaixo, é arredondado. E é monoaxônica porque só tem uma única direção. Na próxima do lado, ela já é uma diactina, porque ela vai ter as duas pontas afiladas. Então, são duas diactina, mas continua sendo monossônica porque é apenas um único eixo. Nas de baixo, a gente já tem as hexactina triaxônica. Hexaactina, por quê? Porque a gente tem seis hexas, seis pontas afiladas. e triaxônica porque são três eixos. Eu disse anteriormente que o esqueleto das esponjas é formado por duas partes. Uma parte colagenosa e uma parte de espículas. A parte colagenosa é coberta de fibras de espongina. Espongina é um tipo de colágeno. Esse tipo de colágeno, a espongina, vai ser secretada pelos espongiócitos. E os espongiócitos vão estar localizados no mesoílo. O que acontece de interessante em algumas esponjas é que a parte de colágeno ela é uma parte mais flexível e a parte de espículas são mais rígidas, são mais duras. Em algumas esponjas elas possuem pouca ou nenhuma espícula e tem muito mais material colagenoso. No caso, muito mais fibras de espongina formando o esqueleto dessas espécies. E são essas esponjas que são esponjas moles que inclusive a gente acaba utilizando como bucha de banho, por exemplo. Apresentando então agora todas as células que a gente pode encontrar no mesoílo de um filo porífera a gente vai ter o porócito. O porócito são células que vão revestir os poros da camada externa das esponjas. A gente vai encontrar os arqueócitos que são células de fagocitose, são células fagocitárias que vão ter função na digestão das esponjas. os colêncitos e lofócitos que vão também participar da secreção de fibras de colágeno, os esclerócitos que vão secretar as espículas ou de calcário ou de sílica, os espongiócitos que vão secretar a espongina que foi o que a gente acabou de observar e os miócitos que são células contráteis. Então são essas células que a gente vai encontrar alguns elementos de actina e de miosina. E uma outra característica muito interessante das células das esponjas é que elas tendem a ser pluripotentes, ou seja, uma célula consegue se diferenciar em uma outra completamente diferente. Falando então sobre a forma, ou seja, a arquitetura corporal do filo porífera, vão existir apenas três tipos de formas de esponjas, que são esponjas asconoides ou esponjas siconóides ou esponjas leuconoides, tá? A diferença entre uma asconoide, uma siconóide e uma leuconoide está relacionada com o tamanho da área interna, ou seja, lá dentro do mesoílo, o tamanho dessa área. A gente vai ver então uma progressão de asconoide para leuconoide com relação ao pregueamento interno, vai ter um aumento do pregueamento, uma diminuição do átrio, que é essa cavidade interna, que a gente consegue observar o quanto que ela vai sendo reduzida à medida que a gente olha uma esponja asconoide para uma siconóide para uma leuconoide. A gente consegue ver o aumento da área do mesoílo e isso vai indicar para a gente que vai ocorrer também um aumento de fluxo de água. Ou seja, numa esponja asconoide o fluxo de água vai ser sempre menor do que numa esponja leuconoide. Agora então a gente vai observar melhor a estrutura interna de cada uma dessas esponjas. Começando pela asconoide, a asconoide ela vai ter as seguintes características. A coanoderme vai ser simples, a gente não vai observar nenhum tipo de pregueamento, então o mesoílo não vai estar modificado e a gente vai sempre observar os coanócitos revestindo a esponja ocele. Então se a gente olhar a esponja ocele a gente vai conseguir notar os flagelos saindo diretamente da coanoderme em direção à esponja ocele. aqui o fluxo da água vai ser o seguinte a água vai estar do lado de fora do ambiente externo vai entrar pelo ósteo ou seja pelo poro do poro vai passar para o átrio que também é chamado de esponja ocele e a água vai sair finalmente pelo ósculo de volta para o ambiente externo. As esponjas que são chamadas de asconoides elas tendem a ser esponjas pequenas tubulares elas formam muitos grupos então elas vivem muito próximas entre si e possuem a simetria radial entre os gêneros que representam as esponjas asconoides a gente tem o gênero leucosolenia nas esponjas psiconóides a gente vai observar já um pregueamento então a gente vai observar que o mesoílo já vai estar mais modificado quando a gente procura os coanócitos em uma esponja cicronóide a gente observa que elas estão em uma evaginação da esponja ocele essas evaginações são chamadas de câmara dos coanócitos ou câmara flagelar ou canal radial devido a evaginação da esponja ocele formando essa câmara ou esse canal radial a gente vai ter uma invaginação na pinacoderme que vai dar origem ao canal incorrente a conexão entre o canal radial e o canal incorrente é chamado de prosópila e a saída da água da câmara flagelar ou do canal radial é chamada de apópila aqui então a gente já vai ter um caminho mais longo que a água vai percorrer dentro do corpo desse animal até sair então a água aqui vai entrar pelo ósteo vai passar para o canal incorrente entrar na prosópila passar na câmara flagelar sair na apópila aí ela vai entrar no átrio e sair pelo ósculo as esponjas ciconoides são representadas pelo gênero cicon e grântia também são esponjas mais tubulares formam grupos e tendem a ter uma simetria radial e por último as esponjas leuconoides a gente já vai ter um grau muito maior de pregueamento aqui a gente vai ter muito mais câmaras flageladas e essas câmaras vão ser bem menores do que as que ocorrem nas esponjas ciconoides aqui as invaginações na apinacoderme continuam sendo chamadas de canais incorrentes ou incorrentes pode ser tanto com o quanto com o as conexões entre os canais continuam sendo chamadas de prosópila a saída da água da câmara flagelar continua também sendo chamada de apópila porém o que que acontece é que às vezes a água acaba passando por mais de uma câmara flagelar então quando essa câmara quando essa água sai de uma câmara para a outra essa saída da água ocorre através da apópila só que a saída final da água para o átrio essa saída vai ser chamada de canal escorrente ou canal exalante então o caminho da água aqui vai ser a água vai entrar pelo ósteo vai passar por um canal incorrente sair pela prosópila entrar em uma câmara flagelar sair pela pópila sair pelo canal escorrente encontrar o átrio e aí sim do átrio vai sair pelo ósculo aqui nessa imagem a gente tem o recorte de uma câmara dessas uma câmara flagelar tudo que a gente consegue observar aí são os conócitos as esponjas leuconoides representam a maioria das esponjas viventes tá então a maior parte das esponjas que a gente encontra por aí são do tipo leuconoide elas vão possuir o maior grau de pregueamento o mesoílo vai ser bem espesso e normalmente essas esponjas apresentam mais de um ósculo aqui pra vocês terem uma ideia da quantidade de câmaras e de conócitos em uma dessas esponjas leuconoides essa esponja vermelha que vocês estão vendo é do gênero microciona e nessa esponja existe aproximadamente 10 mil câmaras por milímetro cúbico sendo que cada uma dessas câmaras apresenta aproximadamente 57 conócitos as esponjas são completamente dependentes da corrente de água tanto pra conseguir oxigênio alimento pra eliminar excretas e também pra reprodução tá as esponjas elas então vão passar o dia filtrando água então elas filtram litros e litros de água a velocidade do fluxo vai ser sempre menor na entrada então a água vai entrar com menos velocidade e vai sair com maior velocidade e o animal ele pode regular a entrada e a saída de água eles conseguem inclusive fechar os poros como é que isso acontece a gente consegue observar nessa figura do lado é um recorte a gente vai ter uma apópila que é um dos canais de saída de água essa apópila ela vai estar recoberta por miócito lembrando que o miócito é uma célula de contração então a gente vai ter a quitina e miosina e esse miócito vai conseguir diminuir o tamanho dessa abertura impedindo a saída e a entrada de água e nos vídeos a gente consegue observar então o fluxo de água a entrada de água pelos poros e a saída pelo ósculo aqui então a gente tem o mergulhador liberando então o líquido com cor justamente para a gente conseguir ver essa ação da filtração da água pelas esponjas continuando a falar sobre a fisiologia do filo porífera a troca gasosa é feita por difusão o sistema nervoso como a gente falou lá no começo da aula não existe mas a gente consegue observar que ocorre uma comunicação com a liberação de substâncias mensageiras então apesar de não existir um sistema nervoso propriamente dito com neurônios com cérebro com nervos existe algum tipo de comunicação pelo menos a nível celular tá e a alimentação o que que as esponjas comem elas vão comer bactérias dinoflagelados que são um tipo de protozoários é outros plânctons que são micro micro organismos que vivem em suspensão na água e todos esses alimentos eles são capturados pelos coanócitos mais especificamente pelo flagelo na figura de baixo então a gente tem duas células a gente tem a célula maior que é o coanócito em roxo e uma célula azul que é o arqueócito que a gente viu que é a célula responsável pela digestão o que acontece então no interior da esponja é que o flagelo do coanócito vai ficar constantemente batendo e esse batimento da água vai aproximar as partículas de alimento pra perto do colar esse colar vai fazer a captura dos alimentos essas partículas de alimentos vão seguir pra dentro da porção anterior do coanócito então vai ocorrer uma fagocitose do que está no colar pra dentro da célula essa fagocitose vai continuar passando esse alimento para a próxima célula que é a célula chamada de arqueócito e é aí que ocorre a digestão final porém a nível de curiosidade existe uma família de esponjas chamada de cladorrizide que são esponjas muito diferenciadas com relação à alimentação elas são esponjas carnívoras e predadoras significa que elas vão se alimentar de organismos maiores e vão ativamente predar essas esponjas como vocês conseguem ver nessa imagem elas são bem diferenciadas elas vão ter as espículas longas em forma de gancho que são essas estruturas afiladas que vocês conseguem observar na foto e essas espículas conseguem capturar as presas os representantes dessa família são muito simples e muito diferenciados a ponto deles não terem o ósculo os ósteos os sistemas que a gente acabou de estudar que são os sistemas aquíferos e inclusive podem não ter nem coanócitos aqui a gente tem então uma cladorrisa utilizando as suas espículas para fazer a predação de um camarão aqui a gente tem outras espécies dessa família só para vocês observarem o quanto que elas são morfologicamente diferenciadas espécies e uma das espécies mais diferentes dentro dessa família é a espécie chondrocládea lira que é chamada vulgarmente de esponja lira por causa desse formato dela antes da gente entrar na parte de reprodução das esponjas é importante a gente falar de uma das principais características desse organismo que acaba inclusive diferenciando muito as esponjas dos outros animais inclusive de outros seres que é a sua grande capacidade de regeneração tá as esponjas elas conseguem se regenerar completamente elas são praticamente imortais ao nível de que se a gente igual nesse experimento que está sendo mostrado aqui na imagem se a gente pegar uma esponja cortar em pedaços muito pequenos triturar essa esponja e ainda passar ela num pano de seda pra realmente ficar basicamente um pó em cerca de duas ou três semanas a gente consegue ver esse pó se reagrupando então as células começam a se reagrupar vai formar o que a gente chama de grupo reticulado e em seguida já segue pra formação da esponja que era antes a capacidade de regeneração é tão alta que se a gente colocar duas espécies completamente diferentes trituradas as duas espécies elas conseguem se auto reconhecer e elas vão se regenerar separadamente as esponjas são capazes de realizar reprodução sexuada e assexuada e a maioria das esponjas são vivíparas isso quer dizer que o embrião vai se desenvolver dentro do corpo da mãe a gente vai primeiro explicar reprodução assexuada a reprodução assexuada mais usual no filoporífera é por brotamento ou seja pela formação de brotos que vão se regenerar e formar o indivíduo adulto então a gente vai ter ali uma esponja em determinado momento um pedaço pequeno um fragmento vai se desprender do corpo desse animal adulto e em seguida a gente vai ter todo o regeneramento e o desenvolvimento final de um novo indivíduo a partir desse pedaço que foi desprendido a gente vai ver mais pra frente que as esponjas elas são economicamente importantes então existe as esponjas acabam sendo então uma fonte econômica então existem produções em massa de esponjas para vender então essa produção ela é feita a partir do que a gente conhece de fazenda de esponjas então nessa imagem que a gente está vendo é uma fazenda de esponja o que a gente consegue observar ali são vários fragmentos de esponjas que vão passar naturalmente pelo processo de regeneração e vão constituir um indivíduo maior e em seguida todo o processo vai ser reiniciado então outros fragmentos menores vão ser colocados para ocorrer novamente a regeneração aqui também é outro exemplo de uma fazenda submersa de esponjas para venda na reprodução assexuada a gente também pode observar um processo de formação de gêmulas o que que pode acontecer às vezes a gente tem uma esponja em um local que ela não consegue ter uma situação favorável para reproduzir então por exemplo uma esponja de água doce em uma região em que tem muita seca e naquele momento ela não consegue fazer a reprodução o que que acontece é a formação de gêmulas as gêmulas são arqueócitos circundados por amebócitos e espículas com uma abertura que é chamada de micrópilo essa gêmula ela é altamente resistente ela consegue resistir ao congelamento e ao ressecamento então em um ambiente com condição desfavorável para reprodução essa gêmula vai ficar lá parada quando esse ambiente se tornar novamente favorável aí o que acontece é que essa gêmula vai conseguir dar origem a um novo indivíduo porque ela apresenta as células básicas para que isso aconteça lembrando que as células das esponjas são pluripotentes então as células conseguem se transformar se diferenciar em outras partindo então para a reprodução sexuada a gente vai encontrar esponjas hermafroditas ou seja elas vão possuir tanto gameta masculino quanto gameta feminino e também esponjas geóicas ou seja vai existir esponjas que são do sexo masculino com gametas masculinos e esponjas com gametas femininos a produção de esperma vai ocorrer a partir dos coanócitos nesse caso a gente vai ter uma câmara essa câmara a gente sabe que ela é repleta de coanócitos todos esses coanócitos vão perder o colar e o flagelo e vão formar o que a gente chama de espermatogônia essa espermatogônia vai sofrer meiose e vai se transformar em um cisto espermático esse cisto espermático então é o gameta masculino já o gameta feminino no caso os ovócitos vão ser produzidos tanto pelos arqueócitos quanto pelos coanócitos aqui então na figura de baixo a gente consegue observar a transformação dos coanócitos em uma câmara uma câmara com cisto espermático e aqui a gente tem imagens da liberação do esperma o esperma então vai sair pelo ósculo a fecundação pode ocorrer tanto de forma ovípara ou seja a fecundação vai ocorrer fora do corpo da esponja ou seja na água ou a fecundação pode ocorrer de forma vivípara onde a fecundação ocorre dentro do corpo da esponja aqui a gente tem um esquema de esponjas geóicas ou seja um macho adulto e uma fêmea adulta o macho adulto então vai fazer a liberação do esperma esse esperma no caso das esponjas vivíparas onde a fecundação é dentro do corpo vai entrar no corpo da fêmea o esperma vai ser engolfado pelo coanócito vai ser levado lá para o mesoílo onde vai ocorrer a fertilização e depois o desenvolvimento desse embrião vai dar origem a uma larva a larva das esponjas é monociliada e a larva nada ela é livre natante vai ocorrer depois uma clivagem completa e radial e vai dar origem a uma nova esponja uma esponja jovem aqui então a gente tem imagens das larvas de esponjas essas larvas depois que elas são liberadas elas podem literalmente sair da esponja e ir direto para o substrato ou elas podem continuar nadando até depois elas se fixarem as larvas das esponjas são chamadas de larva anfibastular e nesse esquema a gente tem a representação tanto da reprodução assexuada quanto da reprodução sexuada na reprodução assexuada a mais característica é por brotamento então a gente vai ter um broto esse broto vai se desprender e vai dar origem a uma nova esponja e na reprodução sexuada a gente vai ter a liberação do esperma que vai de encontro ao ovócito vai ocorrer a fecundação a fertilização a formação de uma larva e essa larva em seguida vai se fixar no solo e vai dar origem a um novo indivíduo falando um pouco sobre a simbiose no filoporifra ou seja a relação desse animal com outros animais muitos animais acabam utilizando as esponjas como casa então a gente tem por exemplo os dinoflagelados especificamente as oaxantelas e algumas cianobactérias que acabam vivendo dentro do mesoílo das esponjas tá já outros indivíduos maiores como peixes camarão acabam literalmente vivendo lá no átrio lá dentro da esponja ocele em um dos recordes foi contabilizado cerca de 16 mil camarões dentro de uma única esponja outros animais em vez de viverem dentro das esponjas acabam ornamentando o seu próprio corpo com as esponjas como é o caso de alguns ciris e alguns caranguejos então eles acabam colocando essas esponjas no seu dorso pode ser para proteção pode ser para uma forma de camuflagem tá e é apenas nesse caso que a esponja consegue visitar outros ambientes né as esponjas são césseis mas quando isso ocorre as esponjas conseguem ter algum tipo de movimentação aqui a gente também tem um exemplo de uma esponja que provavelmente um caranguejo tá utilizando em cima do seu corpo provavelmente como forma de camuflagem e a gente também tem uma situação muito interessante com relação às esponjas que são chamadas de esponjas de vidro o que acontece é que essas esponjas elas são praticamente formadas só de espículas então elas são muito brancas elas são muito frágeis e elas são inclusive bem bonitas e que enquanto elas ainda são jovens elas apresentam ósculo né então elas têm uma abertura é muitos camarões preferem viver dentro dessas esponjas porque são esponjas que apresentam um fluxo de água muito grande porque como o corpo é coberto somente por espículas os poros acabam sendo bem mais abertos só que o que acontece é que à medida que essa esponja vai envelhecendo o ósculo fecha e muitas vezes os camarões que vivem lá dentro acabam sendo aprisionados então aqui a gente tem um exemplo de um camarão que escolheu viver dentro de uma esponja de vidro o ósculo infelizmente acabou sendo fechado e esse camarão não consegue sair daí com relação a estratégia de defesa algumas esponjas acabam produzindo metabólitos que ficam na superfície isso significa que algumas espécies de esponjas são tóxicas inclusive algumas apresentam odores distintos normalmente essas esponjas que liberam algum tipo de odor esse odor tem um cheiro similar ao cheiro de alho então se você acabar encostando em alguma esponja tóxica você pode acabar desenvolvendo algum tipo de alergia na forma de erupções cutâneas e dolorosas só que esse tipo de acidente ele é muito raro e ele acaba sendo muito específico para realmente nadadores então mergulhadores que realmente vai se aproximar mais dessas espécies aqui a gente tem três espécies que são reconhecidamente tóxicas que é a tedânia ignis que é chamada de esponja de fogo a condrilha nucula que é chamada de esponja fígado de galinha porque ela apresenta um cheiro muito forte e a neofibularia nolitangere então são essas três são exemplos de esponjas tóxicas com relação ao envelhecimento das esponjas a estimativa é que as esponjas elas tenham uma idade média que varia entre 20 a 100 anos mas a gente também acredita que algumas espécies de esponjas consigam viver há muitos anos então por exemplo a gente tem a esponja chamada de esponja barril gigante do caribe que é a sexta esponja muta que tem que chega a uma altura de dois metros e acredita-se que ela consiga viver aproximadamente mais de dois mil anos com relação às classes hoje a gente reconhece cerca de quatro classes de porífera a classe calcária que apresenta o corpo de cálcio ou seja as espículas são espículas calcárias marinhas a classe hexactinélida desmosponge e homoescleromorfa todas essas outras três possuem o corpo de sílica ou seja possuem espículas silicosas na classe calcária a gente tem como representantes o gênero sicum e leucosolenia são cerca de 658 espécies marinhas já foi dito que são esponjas calcárias ou seja compostas por carbonato de cálcio ou seja apresentam espículas calcárias não possuem fibras de espongina as espículas são do tipo monoaxônicas com três ou quatro pontas podem ser dos três tipos de esponjas que a gente viu as conóides siconóide ou leuconóide são vivíporas e são bem pequenas apresentam tamanho menor do que 10 centímetros na classe calcária a gente tem duas subclasses a calcínia e a calcarônia na calcínia a gente tem como representante o gênero clatrina e leuceta e na calcarônia a gente tem como representante os gêneros anforriscos e sicom na classe exactinélida a gente já viu essa esponja antes quando a gente falou da simbiose especificamente com o camarão são as esponjas de vidro existem aproximadamente 690 espécies marinhas as espículas são do tipo exactina triassônica tem esse formato de taças elas são brancas pálidas com cerca de 10 a 30 centímetros o ósculo como eu disse antes é fechado com uma placa crivada são abundantes na antártica e são vivíparas entre os representantes a gente tem o gênero eoplectela não vai ter a presença de pinacoderme então o que a gente acaba vendo é simplesmente um revestimento na forma de cordões cinciais com longas espículas então as esponjas de vidro são formadas praticamente por espículas que é o que a gente chama de cobertura de tecido trabecular aqui a gente encontra duas subclasses a subclasse anfigiscófora representada pelo gênero ialonema e a subclasse hexasterófora representada pelo gênero afrocalistes e eoplectela a subclasse demosponge ela é a que apresenta a maior diversidade então cerca de 81% de todas as esponjas que existem o que dá aproximadamente 7500 espécies são pertencentes a essa classe ela é caracterizada pelo esqueleto de espículas silicosas ou fibras espongina ou a combinação das duas então a gente tem como exemplo os gêneros poterion calisponja a gente tem a presença de 4 subclasses que é a subclasse queratosa mixosponge haploescleromorfa e hetroescleromorfa e a última classe é a classe homoescleromorfa que apresenta cerca de 90 espécies e hoje a gente conhece elas basicamente a partir da filogenética molecular anatomia e embriologia isso quer dizer que esse é um grupo que a gente não consegue ter muitas características diagnósticas com relação a sua anatomia somente então a gente precisa de outras bases para a gente conseguir identificar que aquela esponja pertence a essa classe e uma das representantes de esponja homoescleromorfa são as esponjas do gênero oscarela aqui a gente vai ter duas subclasses que é a plaquinide e a oscarelide na plaquinide a gente tem como representante o gênero placna e em oscarelide a gente tem como representante o gênero oscarela e para finalizar a aula falando da importância do filo porífera em geral as esponjas elas acabam participando da fonte alimentar como alimento de muitos outros organismos em especial de tartarugas peixes estrela do mar e outros gastrópodes a gente reconhece um grande potencial farmacológico ou seja existe uma potencialidade muito grande para a produção de medicamentos as esponjas apresentam na sua estrutura compostos que são antibacterianos antivirais anti-inflamatórios antitumorais citotóxicos funcionam como bloqueadores de canais e apresentam substâncias químicas anti-incrustantes então aqui a gente tem algumas divulgações de alguns remédios de alguns estudos que estão sendo realizados a partir das esponjas para fazer a produção de fármacos então a gente tem ali como exemplo a chamada de esponjas marinhas podem auxiliar em tratamento contra HIV remédios do mar pesquisa de recursos marinhos encontra substâncias antitumorais em esponjas proteína de esponja marinha pode combater doenças como a malária ou cancro e aqui a gente já tem três remédios que foram produzidos a partir de esponjas então a gente tem o citossar que foi aprovado para tratar algumas leucemias em 1969 então faz já algum tempo que as esponjas estão sendo estudadas para para a produção de fármacos o citossar ele se tornou o primeiro fármaco aprovado de origem marinha como quimioterápico antineoplásico tem o retrovir que é o primeiro fármaco aprovado para tratar a infecção pelo HIV e tem o zovirax que é um antiviral prescrito comumente para tratar herpes na economia em si a gente reconhece historicamente que as esponjas elas já são comercializadas há muitos anos então já desde os egípcios há cerca de 3 mil anos antes de Cristo as esponjas já eram vendidas e compradas no comércio hoje a gente tem uma comercialização massiva de dois gêneros de esponjas que é a hipoesponja e a esponja que são esponjas muito macias que são esponjas formadas praticamente por fibras de espongina então elas são muito macias elas são utilizadas no banho aqui a gente então tem algumas buchas de esponja sendo vendidas aqui também e a gente termina essa aula com o bob esponja né antes de coçar a biologia e como que ele seria acurado cientificamente se ele realmente fosse retratado como uma esponja eu espero que vocês tenham gostado da aula até a próxima a próxima Obrigado.